Stuart Little, Ratatouille Mas acho que ele não está mais aqui não Acho que ele já foi já Não estou ouvindo barulho de esse filho da mãe Não amor, ele já foi já, não está aqui não Não está, não está Olhei aqui já, não está, não está muito barulho Certo demais Eu tenho que ir embora, já estou embora Posso dormir? Posso dormir? Três da manhã? Posso dormir, né? Acordar cinco, por favor Tchau Tchau